Por causa das bestagens tão gesso, umas bobagens tão bobo, você me largou, eu Deixou eu na solidão, sofrendo, não só quando você se escarte deu Foi na terra de comer, eu te vi embora, saindo pra fora e te pedi pra poder, eu sou Meu Deus, excomunga essa mulher, que não mais me queira matar ela pra eu Meu Deus, excomunga essa mulher, que não mais me queira matar ela pra eu Ai, meu Deus, oh Manda logo aí que rir, um caminhão que rir, para na cacunda dela Tomara que ela teme e fique, teme e ainda se quebre a espinhela Ai, meu Deus, oh Manda logo esse castigo, ela brigou comigo e não mais me queira Tomara que a minha costa dela, encha de pareva, pra não ser doido, quando a noite era meu A minha cabeça tá ganhando a dor Gente, barbo eu, ofesso doeu, mais que vim de injeção, deserta-se Tentei me acertar no chuveiro, me cortei inteiro, com meu prestobarbo Sorriu, senti que a primeira fez tchan, a segunda fez tchum, mas eu não morri, decidi me drogar Tomei danoninho com pinga, chupei manga verde, vi o fã do cantar Depois dessa baita overdose, fiquei meio drogue, fomitei, macei, mano Pensando naquela amavada, pedi pra empregada, me dá um sorriso Tomei danão que ouvi, sabe os conselhos, da voz de um machão Caquinho, larguês de estrupiço, especial feitiço dessa sapatão Vai pra pré-fundado, sim Eu não fiz de ereção Nossa vida em comum foi pior A dupla de baixo do corpo É no quinto das pré-fundas que eu vim te encontrar O diabo e tua caputa que chiquei o cão Igual que é o que rodeia o espanhol O que é que a voz da Mulher de ninguém